Olá pessoal e vamos para mais uma notícia. Antes de tudo já deixa o like e se inscreva no canal. Maria Flor faz 10 dias de nascida e Virgínia Fonseca faz declaração às filhas, ela fala. É de fato muito louco o amor de mãe. 10 dias de vida da Maria Flor e eu a amo tanto que dói e a gente acha que não tem como aumentar esse amor e ele aumenta mais a cada dia, a cada novo aprendizado delas, a cada toque é a melhor coisa do mundo. Veja no vídeo a seguir. Já deixa o like e compartilha o vídeo. Olha quem acordou mamãe, você está acordada filha, e esse olho bonito, e esse olho bonito seu, o pezinho para cima, quero massagens a filha, não vou mais dinheiro. E eu reagi, finalmente, bem pouco, mas eu reagi. Eu estou numa ressaca. Ah, mas imagino né, uma viração de uísque ontem que Deus me livre. Você está doido. Maria Alice viu Joca na piscina, mas não deu outra, viu? Só quis a piscina. Bora almoçar né galera. Ai ai. Pós festa é assim, temos um brinquedo aqui e a casa está... Eu até gostei desse espaço assim vazio, só que a mesa, aí está em frente a brinquedo até que não dá, né? Mas enfim, é isso. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, nossa senhora, gente é feijão do lado da boca, é salsinha perto do olho, é mosquito voando em cima, meu Deus. O que é esse é o Willi? Você filmou a... Eu falei, você é bom que você tem uma dose de uísque, não pô, já estou passando mal, eu falei, não vamos aí. Eu e ele, meu pai, me brindou e bebeu aí, começamos a fazer só. Aí saiu uma borbolona. Aí ele pôs e meteu a mão na boca, como chama? Libélula. 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 Libélula, libélula, libélula. Aí ele tirou da boca a libélula. Está muito pior. Ah, senhora.